E aí estamos de volta com mais Dragon Age Inquisition eu tinha dito para vocês que eu ia fazer a quest da Cassandra nesse episódio né vamos lá vamos continuar a exploração desse lugar aqui vamos tá pegando que eu deixei de pegar quando eu escolhi fazer as missões tem duas coisas para fazer nesse vídeo aqui né a missão da Cassandra e quer dizer de romance e a pedaço da história né posso te dar uma escada para você ir bem longe de mim caramba essa pessoa que escreveu esse bilhete estava bem irritada né E aí eu achei esse mapa aqui pequeno comparado com o mapa planícies exaltadas né que a gente tava antes com aqueles homens do vale E aí eu vou fazer essa rift tem uma parada ali para a gente pegar a morrer terror e eu não escute o invisível Estula geral Toma O Dorian fazendo parede de fogo contra um bicho de fogo é uma maravilha né E aí E aí vamos lá Não dispela Eita vieram dois Eu vou tacar Especialzão aqui né Beleza morreu Eu pensei que o grupo fosse conversar um pouco mais se eu trouxesse eles juntos por mais tempo Mas parece que não faz diferença O Blackwall e os personagens eles não estão conversando tanto quanto eu esperava Isso aqui é coisa do dragão né Beleza sinais de dragão encontrado Cara eu preciso matar aquele espinhento ali Preciso pegar um item daquele bicho ali É mas o bicho não para de correr de longe Olha isso Pronto ele tá morrendo vem Beleza eu preciso do intestino dele Não não caiu Vamos ver se cai daquele outro ali embaixo Nossa tem um monte de inimigo aqui cara Cheio de inimigo Eu vou primeiro fazer o ocular Vamos vir para esse lado aqui primeiro Esse lado aqui é melhor Aparentemente Vamos ler Cavaleiro Seus erros estão começando a me atormentar Eu lhe disse para levar o equipamento e deixarem a equipe de pesquisa viva Será que vocês não sabem a diferença entre vida e morte Se vocês aprontarem isso de novo Será um prazer demonstrar a diferença para vocês em detalhes Caramba É assim que se trata os funcionários né Mais uma parada de dragão aqui Foi Aí vá até Frederic com os locais de caça Agri-Mensuro O equipamento de mineração está abandonado há muito tempo Nem mesmo os catadores mexeram nele Ok Eu vou ali direto no negócio de pegar fragmentos Eu ainda não descobri como é que abre aquela porta Para a gente ir fazer as missões do Blackmore e da Cassandra Talvez seja uma quest A Guardiã Sennion Lamar Heroína da segunda batalha da passagem avançada Deteve três ataques de criaturas sombrias durante a Crítica Longa Noite da segunda podridão E perdeu a vida a serviço de Thedas Ok É inevitável né Todos os Grey Wardens morrerão Quer dizer, todo mundo morrerá né O lance com os Grey Wardens é que eles vão morrer Em batalha Morre espinhento Pronto Me dá loot Não deu loot Olha isso cara É sempre assim né Vai pegar o loot do bicho e dar um bug Como é que eu vou fazer minha quest se o loot não vem Fragmento Rift Agora isso aqui Padrão de caça Fragmento Meu amigo Ai 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 Vamos vir aqui na Rift desse lado aqui Finalizar a maldita Rift nessa direção A gente pode ir direto na missão da história Que já tá aqui do lado né Eita Sai Sai Morreu Beleza Cassandra Pronto Não vai nascer Olha isso cara Me deixa em paz Pissuna todo mundo Esse aqui tá morto Mais uma Rift fechada com sucesso Quando você tem dois tanks É muito mais fácil né Os bichos não ficam por aí perambulando e Dando porrada na sua cabeça né Acho que eu vou vir direto aqui Ou não vale a pena Eu vou ir direto lá Vamos lá O que que tem pra cá inimigo Olha só Dois espinhas Eu queria acertar o bicho Eu acabei acertando o bicho normal Por favor me dê loot Não deu o que eu queria Que era tripa Aí é foda mano Cadê o inimigo Filha da mãe cara Invisível Minha tosse voltou Tava um calor Da desgraça No Rio de Janeiro Aí do nada Minha tosse volta O que voltou a fazer frio E chover Complicado Por que que o Hawking Não veio com espada De duas mãos Caramba Sacrifice Sacrifice Caramba Mano Ele está enganando você Ele está enganando você Ele está enganando você Ele serve Ele serve um agente Tevinter magister Que quer Que quer Unleash A blight Isso é uma acusação muito séria Vamos ver o que os Wardens pensam Wardens Hands Up Hands Down Caramba No Eu fui na Floresta cheia de simpatia, e juntos chegamos com um plano levantar uma armada demoníaca marchar nas ruas profundas e matar os antigos deuses antes de se despertar Como assim, cara? Impossível Ah, eu estava perguntando quando a armada demoníaca apareceria Você sabia sobre isso, não? Bem, então aqui você está Sabe por que os Wardens o ritual de Binding que eu ensinarei os magos tem uma consequência Eles são agora meu mestre esclaves Isso foi uma test Quando o resto dos Wardens complete o ritual a armada vai conquistar Thedas Ele não vai Hum Você realmente quer ver o mundo derrubar? O que você consegue disso? Maluco, esse cara é muito trouxa Esse cara é muito trouxa Então, Corypheus influenciou os Wardens e fez eles fazer esse ritual? Ha! Fez eles? Não! Tudo o que você vê aqui O sangue sacrifica para acertar os demônios Os Wardens fizeram isso de sua própria liberdade O medo é um muito bom motivador E eles estavam muito medo Isso é uma mentira Os Wardens negros são heróis Eles não fariam isso Eles nunca fariam isso Os Wardens negros cuidam de nada além de parar as flutas Eles fariam tudo para acertar isso Você deveria ter visto a Chlorelle agonizar sobre a decisão Burdens de command eu acho É, os Wardens claramente fariam esse tipo de sacrifício Caramba, então o plano é usar os Grey Wardens como exército Caramba, então o plano é usar os Grey Wardens como exército para encontrar um exército e corrompê-lo em um archa-demão Se alguém lutasse por as ruas e matasse os exércitos e matasse os exércitos antes que eles fossem corrompidos Fuf! Não mais brilhantes Ever Os Wardens sacrificam suas vidas e salvam o mundo Mas eu acho que a história vai lembrar eles um pouco diferente agora Liberte os Guardiões Releita os Wardens do Binding e surrender Eu não vou perguntar duas vezes Não Você não vai Oh! Minha marca Aindavis Você é um externo que você vai trabalhar com você num momento que você esteja De novo A taxa O renúncio O renúncio que permite você passar fugiu ah mano vamos ter que matar os Grey Wardens né os Grey Wardens eles estão sempre a posses para ajudar mas de vez em quando eles são sempre estão sempre envolvidos uma treta agora o som está bugado eles foram enganados e o Rock o Rock está puto ótimo caramba beleza então agora resta preparar para invadir essa fortaleza dos Grey Wardens carta encontrada em um magro guardião Mishen não confio nesse ritual que Clarel está falando tenho certeza que é seguro você já usou magia de sangue não me importo com o que a chantria diz duvido que eles aprovasse a união se soubessem tudo sobre nós mas minha família lutou com escravos teve enteranos perto da fronteira esse era em um monte soa como tudo que há de errado com o império estarei lhe esperando quando você voltar se você puder me olhar nos olhos e dizer que esse ritual é seguro não falarei disso novamente se não só volte em segurança por favor mas uma garrafa eles tem que eles tem que preparar alguma coisa muito interessante com os Grey Wardens no próximo jogo porque só ficar morrendo e lutando contra Blight é uma parada meio meio triste né torre dos rituais muitas estruturas tepiteranas se espalharam pelos exércitos do sudoeste orlesiano se espalham pelos exércitos do sudoeste orlesiano na era anterior à primeira podridão o império se expandiu pelo sul a uma velocidade incrível e as terras mais distantes de mirantos passaram a abrigar muitos locais dedicados à experimentação mágica tirando vantagem de fraquezas naturais no véu bem como da distância da vista do arconte para tentar áreas de estudo cada vez mais perigosas como ocorreu com Aeonar em Ferelden os laboratórios de Orley foram montados pelos seguidores de Andrasta durante o levante e pouco resta deles agora salvo ruínas ok os guardiões do portão enquanto eu andava pelo deserto vi uma grande figura armada cuja forma ocluía o céu primeiro não achei nada demais do que estava vendo uma estátua espinhada simples mas à medida que eu me aproximava essa forma ilusória se transformou em um guerreiro tão gracioso quanto grande seu cajado com lâminas apontava para mim com magia estalando em sua ponta apesar da minha posição não ser ideal afinal magia pura estava a poucos metros do meu rosto eu mantive a calma e pedi para esse golem poderoso ter piedade de mim a figura armada falou com a voz capaz de fazer o céu tremer e as estrelas gritarem ele procurava magia para se manter vivo ele disse e o sangue da terra era a energia com a qual ele sobrevivia por ter conhecimento dos anões e do lírio que ele fornecia aos nossos magos dirigiu o golem ao mago Atronis que vivia perto de Perivantil e ele foi embora sem dizer mais nenhuma palavra essa é a inspiração para os guardiões do portão que eu criei um ponto tão fantástico quanto parece quanto ao motivo de eu ter pedido que cada guardião tivesse também um pequeno bastião de lírio devo dizer primeiramente que é puro capricho se o arconte inchal sendo autocrata gentil que é achar apropriado garantir que minhas estátuas sejam conhecidas por todo o império ouvi dizer que uma será colocada nos caminhos do oeste alimentarei uma pequena esperança de que algum dia poderei viver uma andar novamente ok esses golems do império eram diferentes dos golems que a gente viu viu com a Shale e com o Caridin os golems do império tinham forma mais humanoide e mais robusta eles tinham literalmente uma forma de combate né eu vou estar pegando os fragmentos aqui e... já volto depois de 30 dias depois de mais de 30 dias eu ainda tenho que observar o abyssal hidragão em... oh sim posso te ajudar? eu vi vários signos de dragão em torno excelente, meu amigo eu não acredito que você notou o patro de pecado? não importa eu vou olhar para isso depois Andraste é a glória do que eu posso dizer o dragão está indo para o lado e nós iremos escurrando os coelhos depois naturalmente os dragões que procuram é full de mistérios e raiders eles cobraram a área em trapos por razões que apenas conhecem tantos razões O que tem aqui, maluco? Isso aqui é coisa pra gente ir. Vamos lá, vamos abrir. Essa era aquela missão de seguir a... A igreja, né? A gente pegou bem no comecinho. Não tem ninguém aqui embaixo, não? A criação de um filactério. Ah, isso aqui a gente já sabe como é que é. Eles pegam o sangue do mago e criam filactério. Blá, 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 blá. Nossa, tá cheio de filactério aqui, cara. Diário da viagem da... Até agora não podemos confirmar se Faramond teve sorte ou atrair espíritos. Talvez nem seja possível para os espíritos do material ver alguém que é tranquilo há tanto tempo. Ele deseja continuar os experimentos. Ficaremos e observaremos até que ele esteja pronto para ir embora. Caramba! Isso era uma espécie de... Cofre. Era um cofre de filactérios. Interessante. Esse lugar aqui era só um lugar secreto onde guardavam os filactérios dos magos fugitivos, né? Caramba! Tem uma missão para fazer aqui dos garra branca, desses bandidos aqui. Vamos fazer antes de vazar daqui. Não dá para subir essa pedrinha ou vir por aqui? Tem que ficar pulando, é muito humilhante. Vamos lá, vamos procurar as traps. Acho que é aqui que a gente vai enfrentar o tal do dragão, né? Se o dragão aparecer. Tem que ficar de olho. Destrói a armadilha. Vai morrer, bicho. Morreu. Tem mais trap para cá. Não, é para esse lado aqui. Deve ter mais uma para esse lado aqui. Não. Tudo para cá, para o meio, né? Para cá não tem. Para cá tem. Três de... Nossa, tem mais uma aqui. Tá respawnando. Ué? Que estranho. Eu não... Eu não me lembro de ter visto uma trap aqui. Ah, mais uma para cá. Eu não me lembro de ter visto uma trap aqui. Pronto, matamos aqui. Vem, filho da mãe. Nossa, tá vindo um montão. Morreu. Morreu. Aê. Beleza. Acho que agora o dragão pode voltar para cá em segurança, né? Esse pessoal da garra branca... Eles estavam caçando dragão também, né? Vamos falar com o maluco aqui embaixo. Oh, tio. Os ladrões morreram. Os ladrões não estão mais no caminho. Eu tenho notas dos lugares apropriados para você colocar lures. Caramba, mano. O cara só me usa. Deixa eu ver. Tem vários lugares para colocar a merda da isca. A maldita isca. Ok. Eu vou catar como atrair dragão, como atrair... Olha que interessante. Tem que catar o intestino do bicho ali. Eu vou catar uns fragmentos aqui. Vou catar todos esses fragmentos aqui. Depois eu vou catar todos os fragmentos aqui. E já volto, galera. Quer dizer, esses fragmentos aqui acho que não tem como, né? Ah, tem como sim. Já volto. Eu vou catar todos os fragmentos aqui. Não tem como, né? Episódio de preparação. É. Seja com as provas. Ah, tem como! Ah, tem que! E se! Ah! 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 Parece que eu consegui os ingredientes que eu precisava pra fazer a isca. O intestino da criatura e todos os outros itens que eu peguei. Clod. Mete choque em todo mundo. Vamos reivindicar aqui. Guardião Zores, comandante da defesa da Fortaleza de Adamant durante a longa noite da segunda podredão. Deu a vida na batalha contra um Rulok Alpha. Caramba. Ok. Eu vou catar mais dois fragmentos, galera. Acho que a gente vai estar matando um dragão nesse episódio. A não ser que o dragão seja muito nível alto. Cuidado. Caramba. Cara, como é chato vir atrás de fragmento aí. Não beba na minha novamente ou será despedido. Eita, o que aconteceu aqui? Ok. Bom, não tem mais nada pra fazer aqui, galera. Por incrível que pareça, a gente pegou tudo. Vamos falar com o tal do Frederick aqui embaixo. Cala a boca, mulher. E aí, Malu? A isca do dragão tá pronta. O que foi isso? O meu pesquisador, o que eu posso fazer para você? Um pedaço e um pedaço. O que foi isso? O que foi isso? Encontrei um manuscrito. Caramba. Então, o dragão daqui, ele é de quest. A gente tem que liberar ele pra poder matar. Bom, aqui em cima não tem como vir. Impossível. A gente vai ter que fazer alguma missão aqui pra liberar mais caminho pra essa região aqui. Vamos voltar pro kit. E a missão do Blackwall, da Cassandra e dos acampamentos vai ficar pra depois. Porque a gente não vai conseguir fazer o objetivo agora. Na real, aqui no Oasis, a gente pode fazer aquela questão lá na porta dos demônios, né? Estranque é a última porta. Depois eu faço isso, galera. Vamos voltar pro keep. Colocar as coisas pra fazer. O que? O que? Eu traquei aquele mago venador de volta para o Fortressão de Adamanca. Eles estão procurando opções de atos de atos agora na sala de guerra. Obrigado por vir. Você fez bem, Varric. O Inquisitor é apenas quem precisamos. Pensar. Foi ótimo. O guardaço de morto, atos de arxidémons, muitos magos e templários loucos. Caramba, é verdade, né? Foi o Bartrand e o Varric que foram atrás do Red Lyrion. Ok, vamos pra mesa. Isso aqui é coisa importante, né? Aumenta a concentração. Bravura. Plano de mago. Plano de ladrão. Olha! Isso aqui é interessante, né? Essas paradas são interessantes. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar isso aqui, vai. De novas opções de diálogo. Não tinha pego. Caramba, galera. Olha isso. Tem muita missão aqui. Portiga. Olha lá. Pegamos várias coisas importantes aqui. Recurso do deserto. Caramba, doido. Bom, pra cá acho que não tem mais nada pra gente fazer, né? Só recurso. Meu amigo. Olha quanta coisa que tem aqui. Traduzir o texto do dragão. Procurar a fonte dos Darkspawn. Isso aqui é importante. Temos relatório esporádico da criatura sombrenária, mas tá difícil encontrar o ponto de origem. Elas são menos prejudicadas pelos postos T-Shock do que nós. Nosso palpite é que tão vindo de algum lugar do lado oposto. As tropas podem construir ponte. Vai lá. Constrói ponte. Graças aos reforços que você enviou, construímos a ponte de segurança. Blá, 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 blá. Não vou pra lá agora. Traduzir o texto do dragão. Andei pensando sobre sua última carta e como eu tenho uma dívida de gratidão com você por lidar. Ok. Traduzir a carta, traduzir o texto do maluco. Você encontrou a anexa da tradução do seu comprado manuscrito. Estima que podridão, dialeto, causou um tumulto na linguista histórica. Ok. Obrigado. Pela tradução. Encontre e proteja a fonte de água. Isso aqui é de lado forte, né? Vamos proteger a fonte de água. Vamos investigar o laboratório com a Leliana. Ver o que tem nos tesouros dos Venatori. Melhorando o moral. Nosso trabalho dos caminhos do oeste continua. Ok. E vamos pra Cassandra, pra gente encerrar bonitinho esse episódio. Aí, vamos lá. E vamos lá. Olha. Olha. O mundo é um lugar melhor Porque todo mundo concorda sobre o que significa melhor Eu sei que eu quero um mundo onde as pessoas confiam o Chantri E esse conflito é respeitado Eu quero respeitar a tradição, mas não o medo de mudar Eu quero errar pastas erradas, mas não os avançar E eu não tenho ideia se a minha querida dessas coisas Muita dessas coisas é certo Ela tem razão Ela tem razão, não tem como saber se o que a gente está fazendo É bom ou não no futuro, né? Mesmo se eles não são certos, eles são admiráveis Alguns iriam desagradar, eles iriam chamar isso heresia Isso não parece ser como os vivos de um herético, Cassandra Talvez não, mas isso precisa de um pequeno esforço Para pintar até um ato de compaixão e dano Não dá para derrotar o Koryphus e destruir o mundo Você me guia Se eu sou guia por qualquer coisa, é você Oh, excelente O blind leading the blind Eu não acho que você é blind Você é persistente Eu pensei que você gostou da minha confiança Hum... Caramba, obrigado Eu aprecio isso Nós ainda temos uma longa caminho para viajar, Inquisitor Onde que nos leva, eu estou feliz que você esteja aqui Foi só uma ceninha Ok Foi só uma ceninha, eu pensei que a gente fosse cortejá-la Acho que é agora, galera Sim, Cassandra Eu disse que eu ia E eu vou Eu acredito em você Mas... Você não parece que você acredita em mim Isso não foi um desafio, meu senhor Você não precisa fazer isso simplesmente porque eu sugere que você não pudesse Eu vou fazer É muito simples Eu cuido por você Você gosta de fazer coisas complicadas, não é você? Ah, olha só, mano Tem como perguntar sobre ela? Eu tenho algumas perguntas Antes de continuar Ah... O que aconteceu? Ah, ela tem um irmão Oh... Caramba, mano Não Não, está tudo bem Um grupo de apostates querido o Drogonblood E querido Antony para o comprar por eles Ele refusou E eles o mataram por ele Ah... Em frente de mim Eu pedi ao Chantri de deixar eu me tornar um Templar Em vez de Eles me enviaram para os Seekers Isso levou muitos anos para deixar minha camisa para a vengença Então o irmão dela morreu pelos Magos Eu acho que eu entendo como você sentiu Às vezes eu não consegui respirar A risa quase me chocou Eu às vezes me perguntei como diferente minha vida seria se Antony ainda existisse Eu seria um Drogonhunter? Maravilhado com algum cão nobre Uma mãe de três? Eu não posso dizer Eu coloco em acreditar que o maker tem um plano Mas... Ele não é sempre gentil Ok O que é com os seus pais? Eles tinham a malucação de tomar o lado errado No segundo atentamento de abandonar o rei Marcus O rei os executou O rei os executou Mas me separou meu irmão e eu Se nós fomos família e filhos Naquela época Então nós fomos criados pelo meu uncle Um mortale Tassi Um mortale Tassi Que preferia a companhia de seus corpos para o vivo Caramba O seu uncle era um mortale Tassi? Um mortale Tassi? Um mortale Tassi? Ele ainda é Um mortale Tassi Um mortale Tassi Um mortale Tassi Então fale pra autos Um oito do sertão Um Scrição Um mestrado De verdade Um mortale Tassi É agora galera, é agora É agora O que é isso? Você não pode ser sério Eu sou a seriedade em pessoa E essa é a poema que você escolheu? Consegue fazer melhor? Que viaja sobre a minha espina Como as flãs que abrem a noite Os olhos refletem as estrelas do céu A luz do Senhor O meu corpo abriu Ficou e abençado Meu espírito lá Não apenas abençado em carne Mas abençado para a vida Vamos ler outra coisa? Eita maluco Eles vão dizer uma das duas coisas sobre mim Tirem as crianças da sala Que eu estudei no lado inquisitivo Seu protetor e seu amador Que isso foi pensado de ser Ou eles vão dizer que eu fui levada E se estrae por as vieses de um Dworven madman Em quem você acredita? Eu não me importo o que eles dizem O que você acredita? Eu acredito que você é um homem Eu acredito que você é um homem Eu acredito que você é parte do plano do MAKER E além disso Eu acredito que você é capaz de tudo E isso me preocupa Eu nunca conheço algo assim Eu nunca conheço Eu tenho sido com um homem Outro homem na minha vida Um mago Com quem eu aventurei quando eu ainda era muito jovem Ele morreu no conclave Ele morreu no conclave Eu não vou deixar Corypheus vencer Eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele Eu não vou deixar Eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele Fui! Eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele